Rendo Célio! Isso, rapaz, bobi, não bora comer pão com linguiça. É eu mesmo, caboclo. Rendo no batente. Aqui o negócio é diferente. O processo é daquele tipo, diferenciado e o sol é quente. Vou contar pra vocês aqui, ó. Tenho uns em rancatoco e eu tenho uma prosa. Rendo Célio! Essa é emocionante. Eu vou contar pra vocês mais ou menos o que nós vamos aprontar hoje. Atenção, vocês de casa. Rendo Célio! Menino Jesus, a Lumia, porque hoje eu vou falar pra vocês, já tô quase chorando aqui, ó. Tô emocionado. Hoje nós vamos mostrar pra vocês a história de uma meninota, de uma princesa chamada Maria. Ela tem 15 anos, já passou por uns problemas já difíceis pela pouca idade dela. Depressão, muita tristeza. E aí, gente? Mandaram pra nós que o sonho dela é, 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 é conhecer eu, gente. É eu mesmo, é me conhecer, conhecer eu, que é o Zinhã Catoco. Família dela vai estar esperando nós lá na escola, pra nós fazer aquela alegria de realizar o sonho da Maria de 15 anos. Bora pra lá, gente? Bora com Deus? Isso! Ah, faz do bicho. Não pode comer um pão com linguiça. É nóis. Partiu, bora mostrar a Maria. Bora, gente! Gente, José! Falei pra vocês que eu vim, eu vim mesmo. É aqui é assim, gente. É nóis! Vem de mim, acabou, com o senhor Zinhã Catoco. Com muito satisfação que eu falo pra vocês que nós viermos a realizar o sonho dessa princesa chamada Maria, Maria de Fátima. E quem já tá aqui na frente da escola esperando nós, a mamãe, a vovó dela e a nossa diretora da escola, gente. Tudo arrumado e aprumado. Bom dia, gente! Como é que cê está, comadre? A senhora é a mamãe dela, é a comadre? Rosane. Dona Rosane. E a senhora, a vovó. Dona Luzia, que eu já fiquei sabendo, não é isso? O senhor tá bom? Dá um abraço aqui. Deus enlumia a senhora, tá bom? Amém. Toda a família. Abraço na senhora. Cheirosa! Mais que vim de piquinho. Isso, rapaz, bobeira, sabe? Aproveitar vocês aqui agora, chegando a nossa diretora da escola, não é isso? Bom dia, sejam bem-vindos aqui na nossa escola, no CEPI Cultura e Cooperativismo. Amém, Jesus! A nossa menina, né? A nossa menina, princesa, meninota, 15 anos de idade, não é isso? 15 anos. Verdade. E deixa eu falar pra senhora. Fala um pouquinho, um cadiquinho só, da Maria, pra nós poder... Pessoa de casa, saber um pouquinho dela. Como é que é a Maria? 15 anos de ano. Ela é muito fã sua. Amém, Jesus! Gosta muito de você. Quando... Até que ela tava com febre, né, mãe? Ela melhorou assistindo você. Ela é muito sua fã. Ela é muito especial. Gente, do céu! E eu fico emocionada de saber que Deus permite uma coisa dessa na vida. É fã mesmo! Que a gente possa levar alegria, ajudar até na recuperação de uma menina, princesa dessa. Gente, então assim, eu já tô emocionada agora. Imagina quando nós chegar, tô pra frente e a frente com ela. E nós vai na sala de aula, não é isso, diretora? Sim, ela tá aguardando. Vamos lá na sala encontrar com a Maria. É, Deus do céu! Então, vambora com nós aqui. Vambora aqui, vocês tudo. Vambora, vambora. Vambora nós agora. Qual que é o local de Goiânia que vocês moram mesmo, vó? Novo Horizonte. Novo Horizonte. Lá, né? Lá é invasão? Como é que é? Não! Meu primo falava isso, né, gente? Mas lá é local também, muita gente. Muito bom. Bão, né? Não morre ninguém à toa, não, né? Não. Isso! E é nóis, gente. E é nóis aqui, numa alegria aqui. Juntos. Aqui, ó. Gente, tô cercado de pessoa boa. E agora nós tá chegando. O compadre André acabou de falar. Nós tá chegando na sala dela. Compadre André, segura firme um pouquinho, senão você vai chegar na frente. E aí já vai ver aí, gente, ó. Nós vai chegar agora. Agora é a hora da verdade. Nós vai mostrar pra vocês quem que é a Princesa Maria. Qual que é a sala dela. A surpresa, gente, a reação dela vai ser agora. Ela tá pertinho da sala dela, diretora? É a próxima. É a próxima? É a próxima. Ela tá ansiosa. E eu também vou falar pra vocês, que eu não tô me cabendo aqui não, mas a reação dela é a minha. Eu vou dar um piripada aqui. E eu sei que eu tenho que falar baixo. Eu não tô comendo falar baixo. Deixa eu falar pra vocês agora. Vem cá. Vem cá, vocês aqui, ó. Que agora é uma surpresa pra ela, né? E nós vai agora, gente. Nós vai fingir agora. É mentirinha e pititinha, mas é pro bem. Nós vai agora. Vai entrar na sala. O cumpadre André, o nosso grande cinegrafista aqui, a diretora, que é a Dani. Daniesa. E aí, com a Daniesa, vai entrar falando que é uma coisa, na verdade é outra. Pra eu não entrar de uma vez, pra nós fazer a surpresa, pra ele ver a reação da Princesa Maria. Gente, eu sei, nós tá de frente à sala dela. É agora, gente. A hora da verdade. Vambora com Deus. Vendo, Céli. Isso, rapaz, bobiça. É eu mesmo, gente. Gente, eu falei que eu vinha, gente. Falei que eu vinha pra poder realizar o sonho de uma princesa chamada Maria de Fátima. Não é isso que queria conhecer? E eu, gente, vem cá, meu bebê, vem cá. Aqui, uai, no titiãozinho. Já saiu de palma pra ela, gente. Que a graça é do menino Jesus, gente. Oh, meu Deus. Gente, eu tô tremendo demais, gente. Tô nervoso. Gente, eu tô nervoso. Gente, eu tô nervoso. Desculpa interromper a aula de vocês aí, que a pouquinho a gente já volta com a aula. É algo de que vocês estão tendo, hein? Mó pergunta. Português. Ah, entendi. Eu tô precisando, viu, gente? Tô precisando. Cadê? Quem que é a professora? Aquela formosura. Oi, depois quer ter ela com a senhora, hein? Ah, era até eu. Quer ter ela com a senhora? Isso, rapaz, bobiça. Gente, eu... Um prazer, uma honra, tchauzinho lá da Rede Record, ok? Vim cá pra poder... Nós é realizar o sonho dessa princesa aqui, que é a Maria de Faz, que sabia que queria conhecer eu, que assiste eu direto. Quer pedir a senhora, professora? Passa a tarefa de casa pra eles. A tarefa vai se assistir e eu não sábado. Dá a nós audiência, tá? Isso, gente, e eu vou deixar vocês que abacudar, vou pegar a Maria só um cadiquinho aqui fora, depois nós vamos, tá bom? Vocês sigam com Deus, viu? Qualquer coisa vocês fazem pra ela a tarefa, tá? Seu amor me ajudou muito numa época difícil, que eu fiquei doente. Aí falaram que ia passar o recado pra você. Na verdade, eu nem acreditei. Aí sexta-feira agora ligaram aqui no meu celular e falaram que era da Record. Mas não ligou a cobrar, não, né? Não. Aí eu até perguntei se era trote, porque na minha outra escola fizeram uma brincadeira muito sem graça comigo, falando que você ia me visitar no dia do aniversário. Aí eu cheguei lá, perguntei se você ia me, falaram que era só uma brincadeira. Aí eu fiquei muito chateada, porque com o sonho de ninguém se brinca. Eu até lembro do primeiro dia que eu assisti você, que é aí que eu me tornei fã sua. O primeiro dia que eu assisti você foi numa quarta-feira, dia 16 de março de 2016. Gente, vocês veem aí, tem a memória boa, viu? Eu não lembro nem o que eu comi na janta ontem. Quem queriam é lembrar de dois anos atrás, né? Gente, é Deus, é Deus, viu? Tudo que me faz feliz eu sempre guardo aqui e aqui, principalmente. O humorista tem um papel importante na vida da gente. Ele faz sorrir um rosto que triste está, faz um coração magoado ficar alegre e deixa a felicidade e alegria no ar. Quando o coração bate triste, fico despreocupada, pois eu sei que tem o meu querido humorista que o meu coração vai alegrar. Especialmente pra você. Gente, é, assim, e eu fiquei sem palavra, faltando até a área aqui. Quer agradecer demais você, por esse carinho, por esse poema que você fez pra eu. E em nome de todos os humoristas, em nome de todas as pessoas que vivem aí do humor e que levam alegria pras pessoas, obrigado. Obrigado, tô, menino Jesus, que dá em drogo pra você e toda a família. Obrigado, gente. Tô emocionada. Você é muito especial pra mim, você sempre me ajuda quando eu tô triste. Amém, Jesus. Quando eu tô com alguma coisa errada, eu sempre lembro lá do seu humor, você lá com a sua identidade lá do seu golinho. Amém, Jesus. Meu primo, então você via também, né? É. Aqui, gente, ó. E aí você começou a acompanhar a noite, a família, a vovó Dom Luzia falou que assiste a rede de recorde direto, né? Nós assiste. Amém, Jesus. Então, acerte eu. Eu estudava de manhã, eu chegava com sono, com vontade de dormir, mas eu assistia sempre você. Esperava chegar a sua hora, eu não tirava nenhum cochilinho só pra poder assistir você. Aí, toda vez que eu me sentia triste, vontade de chorar, eu sempre lembrava de você, das piadas que você contava. Aí, eu me fazendo muito bem, me faz bem até hoje. Amém, Jesus. E eu tenho a voz aqui falhando. Vem cá, diretor, eu fico do nosso lado aqui. O senhor ajudou a realizar isso aqui. E eu fico a voz falhando, porque assim, às vezes as pessoas vê nós lá, daquele lado, e a gente mesmo não sabe o tanto que Deus usa nós pra levar alegria e fazer uma coisa tão boa assim, na vida de vocês e na vida nossa. Porque a gente trabalha, não é só mó dinheiro não, é pra poder ver isso aqui. As pessoas gostando do nosso trabalho, reconhecimento. É reconhecimento, né? É realização de um sonho, é ajuda que o seu personagem, você, dá uma menina tão especial quanto a Maria. E eu tô segurando aqui na rabeira aqui, porque, falar pra senhora, a água se começar a cair nua aqui, eu vou falar, não vai parar mais não, gente. Tô muito feliz, assim, de você ter realizado o sonho dela, porque sempre que ela foi sua fã, só Deus pode te pagar. Amém, agradecer a Rede Record que permitiu a gente vir cá, realizar esse... A Rede Record também. Amém, Jesus. Ô, Loares, muito obrigada, eu também te assisto, sou sua fã. Ela é fã do Loares também. Amém, Jesus. Então, quero convidar vocês, gente, pra vocês irem lá na Rede Record depois, conhecer e assistir nós ao vivo lá. O que você acha, Maria? Ótima ideia. Já tá convocada lá e convidada. Maria, você é um exemplo, tá, de superação, um exemplo de guerra, porque muita gente, num momento de dificuldade, tristeza, às vezes entrega, às vezes não tem aquela força pra sair disso. E você, através de nós que Deus usou, você pode sair disso, hoje eu tô ouvindo alegria no seu olhar, a gente sente você alegre, sente você com o coração forte. E é exemplo, é exemplo, a gente tá com problema, quer dizer que a pessoa, aí tô até nervosa, ó, a pessoa vai passar pelo problema, né, Maria? Sim. Eu posso mandar um recado pra mim? Pode, pode mandar. Vocês que sempre falaram que eu nunca ia conhecer o Zé Golinho, que seria uma coisa impossível de acontecer. E agora o Tiãozinho. Aqui tá a prova, que eu tô conhecendo o Tiãozinho. Amém, Jesus. Gente, tá vendo? Tudo é possível pra aquele que crê, né? Gente, salva de palmas, então, pra nós, meninos Jesus, pra Maria, pra todo mundo. Rede Record, tô emocionado. Vocês fiquem com Deus, esse aqui foi nós, realizando o sonho dessa princesa, que é a Maria. Tá bom, gente? Deus vai dormir vocês. E até a próxima, na graça de Deus e do menino Jesus, Tiãozinho Rancatoco. Isso! Pá de bobiça. É nóis.